Música Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de você da Bramã Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de você da Bramã Tansando 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 Música Postulat Postulat Zaman, ve sive doldurum içime lkendim eğer kalmadı beni ziliyor Zaman, episini çözelemiyor ya Música Oh messing Oh messing Oh WOOOO Oh Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é? O que é?